Música Está no ar mais um programa fashion. Bem-vindas mais uma vez. Vocês já sabem que informação de moda é aqui. E os nossos programas inéditos vão ao ar todas as quartas-feiras, às 23 horas, aqui na Plena TV. Que está online em tempo real para todo mundo pelo site plenatv.com.br E também no site luleobac.com, você pode rever todos os programas. Vamos ver as novidades de hoje. Música No quadro Você Mais Fashion, vamos mostrar as cores que vão dominar 2018, de acordo com a Pantone. E o nosso destaque da vez será o amarelo. E vamos conferir de pertinho as novidades da coleção Capri da Pietra Manzoli. No nosso Semanas de Moda pelo Mundo, vocês vão conferir toda a exuberância do India Fashion Week. E vamos fechar com as novidades do Fashion News, os looks de inspiração e a frase fashion do dia. Eu espero a sua luxuosa companhia pela próxima meia hora. Primeiro bloco do programa, eu já começo com as novidades da loja delivery do Cimiá. Lembrando que a doce miá entrega para todo o Brasil. Chegou a vez do nosso quadro Você Mais Fashion. Música Na pauta do Você Mais Fashion de hoje, vamos falar de uma das cores tendência para o verão, o amarelo. Mas antes, nós vamos conhecer as cores que dominarão 2018. É o vídeo institucional da Pantone. Música 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 Como vocês puderam notar, a primeira cor do vídeo da Pantone é o amarelo, que vem com muito, que vem com muita força, que vem com muita força a temporada de verão. Música A cor amarela é uma cor primária, que dependendo do seu matiz, alto ou forte, baixo ou fraco, confere aos looks um ar moderno e jovial, ou sofisticado na medida. Se quiser apostar no estilo elegante, use os tons pastel da cor. Mas se preferir um look contemporâneo e vibrante, a escolha é pelos tons mais fortes. E apesar de ser uma das grandes tendências da primavera-verão, é uma cor atemporal. E aí, vai apostar no amarelo? Vale muito a pena. É uma cor que super combina com o verão. No próximo bloco, eu vou lá na Pietro Manzoli para mostrar para vocês as novidades da coleção Capri.